E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Henrique, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Olha aqui onde eu estou hoje. Estou aqui na cidade de fama, a la igreja. Certo, aqui é o Lago de Fama. Olha como que está cheio, eu nunca vi esse lago tão cheio igual está hoje. Lá do outro lado, lá é o Lago de Furnas, eu vou depois mostrar para vocês também. Mas aqui, nunca vi tão cheio esse lago aqui, igual está aqui hoje. Muito bonito aqui em fama, eu gosto de uma cidade que eu gosto também demais. Já vim algumas vezes, já faz um ano que eu vim aqui, a última vez. E estou voltando aqui, a água não estava assim. O pessoal está aqui dentro do carro, o Samuel está dormindo. Oi Daphne, Samuel está dormindo. Oi Arthur. Olha o outro Arthur já. Oi Arthur? Eu sou eu o meu Arthur �ائma. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto